Quero desejar uma boa noite a todos neste momento do início da nossa live evangelística amor de Cristo Convido você a participar conosco ao vivo Neste momento eu quero fazer uma oração pela tua vida, pela vida da tua família Pelos nossos familiares neste momento difícil que estamos enfrentando, momento de pandemia Oramos ao Senhor, amado Deus e eterno Pai Queremos desejar Senhor que esta live evangelística amor de Cristo entre na casa desse meu irmão através do celular dele Do notebook dela Senhor, do computador Eu não sei meu Pai qual é a forma que vai alcançar essa vida Mas eu quero neste momento declarar Senhor que todo mal vinha bater em retirada Que as enfermidades não venham cometer ninguém na sua família, na tua casa, na tua vida Eu quero repreender o nome de Jesus e queremos iniciar essa live Pai Em adoração ao teu nome, em exaltação ao teu santo nome Que o Senhor já se faça presente e todas as pessoas que assistirem Elas venham ser impactadas pela tua glória, pelo teu poder, aleluia Oh aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia Oh aleluia, louvado seja o nome do Senhor Seja louvado o nome do Senhor Aleluia, glória a Deus, 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 glória Amém. Amém. Aleluia. Receba o nosso louvor e adoração a Deus. Escute. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. E a ira é toda a fé, no princípio ao fim, em todos os momentos. Ainda se vier noites traiçoeiras. Se a cruz pesada for, Cristo estará escondido. O mundo pode até O mundo pode até Fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quero ispares cumprir com Deus, como Deus deve estar, Para que nesse momento Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar você, amém Deus te trouxe aqui Para aliviar O teu sofrimento É ele a toda fé No princípio é o fim Em todos os momentos Ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará escondido O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará escondido O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Deus abençoe com a vida, aleluia Glória a Deus Iniciando a nossa live Evangelística amor de Cristo Eu quero pedir a Deus que entre na tua casa agora Que esse hino Que esse hino que acabamos de louvar Ainda se vier Noites traiçoeiras Ainda que venha Venham Noites traiçoeiras Mas o Senhor não te deixará sozinho Não te deixará sozinho Deus é contigo Deus é contigo Deus é contigo, meu irmão Neste momento O Senhor envia anjos do céu Em tua direção Na tua casa Para que venha te guardar de todo mal Como diz o Salmo 91 Aleluia Nós queremos abençoar a tua vida nessa noite Seja bem-vindo a nossa live Evangelística amor de Cristo Você é importante para Deus Aleluia 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 Está aqui, aleluia Tão certo como a que eu respiro Tão certo como o amanhã quer se levantar Tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir Deus está aqui, aleluia Tão certo como o mar que eu respiro Tão certo como o amanhã quer se levantar Tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir As minhas mãos eu quero te dar E então vou te adorar Meu coração eu quero te amar Tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir Tão certo como o amanhã quer se levantar Em Espírito, em verdade, te adoramos Em Espírito, em verdade, te adoramos Rei dos reis e Senhor Te entregamos nosso viver E pra te adorar, oh rei dos reis Foi que eu nasci, oh rei dos reis Meu prazer é te adorar, oh rei dos reis Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar Dos ábrios do Senhor Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde fui o amor Glória a Deus Estivemos aqui essa semana ainda E como combinado Hoje estamos trazendo a live ao vivo E queremos abençoar a tua vida Com esses louvores e adorações antigos Mas que tem grande poder da parte de Deus Você que está participando da nossa live Compartilhe, comente Nós queremos mandar um abraço pra você Quem é que está aí, meu filho? Márcio Cristiano, um abraço, meu irmão Deus te abençoe, em nome de Jesus Edna, um abraço Deus abençoe a sua vida Manda um abraço, Denis Em nome de Jesus, dentro de Brasil Um abraço pra nossa irmã Edna Que está assistindo aí A todos que estão acompanhando a lá Quem? Kelly? Kelly Kelly A todos que estão acompanhando Um forte abraço aí Deus abençoe E tem muito mais, hein? Estamos só começando Pastora Manda um abraço Glória a Deus, aleluia Quero estar mandando um abraço Também para minha mãe Que também está assistindo essa live Minha filha Débora também Que ficou com os nossos pequeninos também Agradecer a todos, em nome de Jesus Ao ministério também Amor de Cristo Também que estão ligados também Assistindo essa live Aleluia Agradecer também ao Telso também Que está fazendo o aniversário Feliz aniversário Telso Mais um ano de vida Deus abençoe, meu sobrinho Em nome de Jesus Deus te esteja abençoando, né? Amém Agora quero mandar também um abraço Para o meu pai, Sandoval Meus irmãos James Jaqueline Lauro Também, né? Deus abençoe a todos Os meus amigos Familiares Que estão participando Da nossa live ao vivo Os amigos também Do Dendes Brasil Também Os nossos amigos também Do nosso irmão Também Zé Maria Aqui do Estúdio Music Também Que tem nos apoiado A fazer esse trabalho Abençoado Para entrar na tua casa E abençoar a tua vida Amém? Elane Elane, minha irmã Quanto tempo Deus abençoe Congregamos junto Um abraço Deus é contigo Jesus te ama Um abraço Para toda a tua família Um beijo Deus abençoe Amamos vocês Amém, minha filha Glória a Deus Vamos de louvor Fazer um agradecimento especial Também Nosso irmão Amigo aí Carlinhos Dos teclados Por Rosão Rochnó Que esse teclado aqui é dele Obrigadão, meu amigo Deus abençoe Obrigado, Carlinhos Deus abençoe, meu irmão Em nome de Jesus Estamos aqui Amém Para fazer essa live Estamos com uma comitiva Graças a Deus Todo mundo aqui Com consciência Amém Cada um Obedecendo o espaço Dois metros Deus abençoe Deus abençoe a tua vida Estamos aqui Para entrar na tua casa Através do teu celular Do teu notebook E te abençoar Com louvores e adoração E também com versículos bíblicos Não vai dar de pregar Porque uma pregação Gera mais ou menos Em torno de uma hora Meia hora Uma hora e meia Então para ficar assim Resumido Mas nós vamos trazer Versículos, palavras No decorrer dessa live Para abençoar a sua vida E vamos de louvor Aleluia A palavra do Senhor Ela diz assim Lá em Salmos 150 Tudo que tem fôlego Louve ao Senhor Aleluia Então vamos louvar Nesta noite Em nome de Jesus Glória a Deus Lá em Salmos 150 Lá em Salmos 150 Lá em Salmos 150 Nos torres Fiquei exaltado O rei exaltado No céu Fiquei exaltado Fiquei exaltado No céu Eu louvarei Fiquei exaltado Fiquei exaltado Sempre exaltado Nos céus Eu louvarei Ele é o Senhor Sua verdade Vai sempre reinar Terra Mais céus Glorifique Seu Santo Compre Ele está Exaltado Para sempre Exaltado Pois é Aleluia Ele é Exaltado Para sempre Exaltado Pois é É Aleluia Ele é Exaltado Já sempre Exaltado No céu Aleluia Deus abençoe a todos Que estão Que estão entrando E participando da nossa live Para o seu problema A cura para o seu milagre Mas ela ouvindo Falar de Jesus Ela então somente pensou Eu quero deixar aqui Da parte Da parte de Deus Um ensinamento Para que você venha chamar a atenção do Senhor Primeira A primeira parte Primeira característica Você tem que ter Atitude Segundo Você tem que Crer Terceiro Você tem que ter fé Quarto Você tem que ser verdadeiro E o quinto Você tem que se humilhar Diante do Senhor A Bíblia diz que Jesus vem passando E aquela mulher Vai em direção a Ele Passando pelo meio da multidão Não estava fácil Para ela Porque alguém Que sofre de um fluxo de sangue Está com uma hemorragia Sangrando muito Está fraco Muitas vezes Neste momento Tem alguém que está fraco Na fé Por causa dessa pandemia E não tem tido força De encarar Essa multidão De demônio Que tem te atrapalhado De você te acercar Até Jesus Aleluia Mas aqui está uma demonstração De atitude E coragem Essa mulher Ela vai passando Entre a multidão Ela vai Ela não quer saber Quantas pessoas Tem na sua frente Ela só quer saber Que ela vai encontrar E vai receber O seu milagre Da parte de Jesus Aleluia Aleluia Ela vai caminhando E chega até Jesus E toca Na hora Das suas vestes Se oculta Jesus vai perguntar Quem foi Que me tocou Porque de mim Sai o poder Resumindo Jesus olhando ao redor Não via ninguém Pergunta mais uma vez E aquela mulher E aquela mulher vem Ela se ajoelha Ela se humilha E diz toda a verdade Pra ele Aleluia 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 Ela se ajoelha Ela se ajoelha Ela se ajoelha E diz toda a verdade Jesus como um pai Aquele que nos amou primeiro Ele vai dizer Filha Tenha bom ânimo A tua fé te salvou Aonde você estiver agora Eu peço que você feche os teus olhos Exercite a tua fé agora Chama a atenção de Jesus Ei Jesus não está limitado Se tão somente Se abrires o teu coração E clamar a ele Ele te responderás Eu quero declarar Nessa noite A tua vitória A tua cura O teu milagre Ei A bíblia vai dizer Que Jesus vai afirmar Pra aquela mulher dizendo Agora vai em paz E seja Curada Desse teu mal Eu libero a cura Eu libero o milagre Sobre a tua família Sobre alguém Que está enfermo Na tua casa Neste momento Só você que recebe Levanta a mão pra cima E diga Eu que recebo Em nome de Jesus Recebe O teu milagre Na parte de Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Música Espírito Santo, ore por mim Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso Espírito Santo E a sua palavra Eu necessito usar Mas não consigo Ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo Vem interceder por mim Todas as coisas me oferam pra mim Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou Tua mão Estou pedindo Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Meu coração Está ferido Mas o meu coração Está subindo Aleluia Aleluia Aleluia, aleluia Estou Está autor Estou 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 Todas as coisas que operam para o bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Vem me orar por mim Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Glória a Deus, aleluia 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 Jesus Deus abençoe você que está assistindo essa live Porque muitas das vezes a pessoa só sabia adorar Se estivesse dentro da igreja É verdade Deus agora está te obrigando a você adorar dentro de casa Aleluia Saiba que você é realidade na mão de Deus Quero oferecer essa live a todas as pessoas Todos os amigos que estão nos assistindo aí Amém? Deus abençoe você que está assistindo essa live a todas as pessoas Não consigo ir nem do céu e lhe há Não consigo ir nem do céu e lhe há Não consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso adensá-lo Sua alma é um bem Que nunca embelecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus Deus que existe dentro de você O que você fez não deixou de fazer Não mudou em mim É só Deus escondeu você Sua raridade não está naquilo Que você possuiu O que sabe fazer Isso é mistério de Deus Você é o espelho E reflete a imagem do Senhor Chore-se um pouco ainda Não estou Eu levo bastante Deus em conhecer O seu valor Você é precioso Mas claro que o ouro Podia ouvir Se você me adiciona Eu soube desistir Ele está aqui Pra te preparar Segundo te dizer Eu não consigo só admirar Mas te olhando eu posso adensá-lo Sua alma é um bem Que nunca embelecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus Existe dentro de você O que você fez não deixou de fazer Não mudou em mim Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo Que você possui O que sabe fazer Isso é mistério de Deus Com você O Senhor é o espelho E reflete a imagem do Senhor Chore-se um pouco ainda Como o doutor Já eu levo bastante Deus em conhecer O seu valor Você é meu Senhor Mas claro que o ouro puro Deu frio Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Você é o espelho Você é o espelho Se eu desistir Deus está aqui A te levantar Se o mundo te fizer Você é o espelho Você é o espelho Deus abençoe a todos vocês que estão ouvindo aí Galera se o som estiver meio ruim Se tiver algum problema Dá um aloe pra nós Dá uma dica aí pra gente Que a gente está sem retorno Dá um aloe pra nós Como é que está Desde já quero agradecer Oportunidade né Nosso irmão aqui Baterista Primeira vez que estou com ele Com o Jartos né Verdade Já conheço o pastor Jartos Passa muito tempo Nas vigílias né Um monte da oração Verdade O pastor abençoado aí hoje Toma a oportunidade aí De adorar Jesus com ele né Vamos ver qual é o próximo irmão aqui Vamos de louvor né Vamos adorar Jesus aí Quero te convidar Aproveitar esse momento aí Pra adorar Jesus com a gente Preciso de ti Preciso do teu tempo Preciso de ti Quebranta meu coração Como a voz se anseia por almas Assim tenho sempre Como a terra seca Assim é minha alma Preciso de ti Senhor Preciso de ti Senhor Não posso viver Não vale a pena desistir 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 Mas que o ar que eu respiro Não vale a pena desistir 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 Se você precisa de Jesus Declarei na tua casa Eu preciso dele Aleluia Sem ele a gente não bebe Se a gente não respira Verdade Precisamos Sem ele a gente não nada Precisamos do Senhor Aleluia Vamos de louvor e agradecendo mais uma vez a todos os nossos ouvintes eu queria uma água daqui a pouquinho para nós aqui estaremos adorando Jesus aí com vocês sejam bem-vindos todos a nossa live evangelística amor de Cristo quem está por aí? Bruno, quem está por aí? Minelvina Lilia, um abraço minha amada Deus te abençoe Adriana, Angélica Deus te abençoe minha irmã minha discípula minha prima Ediane Deus te abençoe minha prima seja bem-vinda a nossa live evangelística amor de Cristo quem mais está por aí? amém, glória a Deus Deus abençoe a minha família um abraço, um beijo a família da minha esposa todos quem está aí? Zé Maria Mário Jorge um abraço meu irmão vizinho do meu pai Deus te abençoe um abraço que nós possamos abençoar a vida de cada um de vocês com esta live através dos louvores das adorações que estamos aqui transmitindo ao vivo neste momento que você venha receber a energia positiva da parte de Deus amém? glória a Deus e vamos de louvores e adoração vamos adorar a Jesus Jesus ne sou ne sou ne sou ne sou Jesus Vem saltando sobre os montes De Jerusalém Sou do anorio apaixonada Te esperando para pensar Vem saltando sobre os montes De Jerusalém Aí sou tua noiva apaixonada Te esperando para pensar E aí sou E aí sou Vem saltando sobre os montes Vem saltando sobre os montes Vem saltando sobre os montes De Jerusalém Sou tua noiva apaixonada Te esperando para pensar E aí sou 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 Vem saltando sobre os montes Dos montes De Jerusalém Vem saltando sobre os montes E aí sou 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 Eu quero Entrar na tua vida Entrar na tua casa Entrar na tua casa Você É importante Para Deus Amém? Glória a Deus Eu quero trazer Um hino e uma adoração Neste momento Que venha impactar a tua vida Impactar o teu coração Amém? Vamos adorar? Meu orgulho me tirou do jardim Sua humildade colocou jardim em mim E se eu vender tudo que eu tenho Em troca do amor Eu falharia Pois o amor não se compra E nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Quantos querem conhecer Jesus nesta noite? Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Meu orgulho me tirou do jardim Sua humildade colocou jardim em mim E se eu vender tudo que eu tenho Em troca do amor Eu falharia Eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece Nem se merece Nem se merece O amor se ganha De graça De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus 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 Meu amor Meu amado és O mais velho entre milhares de milhares Meu amado és O mais velho entre milhares de milhares Jesus 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 Em sua E eis tua Glória a Deus Deus abençoe a tua vida e a tua história Em nome de Jesus Glória a Deus, aleluia Vamos lá de louvor ainda nesta noite Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Aleluia, o Senhor ele está aqui O Senhor nesta noite ele quer falar contigo Através dos hinos Através do louvor Da adoração O Senhor nesta noite ele quer ouvir o teu clamor O Senhor esta noite ele vai falar contigo Através deste louvor Que eu diminua Que nós venhamos diminuir E que o Espírito Santo, o Senhor Ele venha crescer nesta noite Aleluia Que nós venhamos diminuir Aleluia, glória a Deus, aleluia Música Por toda a minha vida A Senhor te louvarei Pois teu amor levará minha vida E nunca me cantarei Posso ouvir a tua voz É uma voz de meu filho Que me tira dessa luz Que me leva a meu pé Já me pôs em terremoto Um vento forte que nasceu Já me vi todos Mas tua voz me acampou Tu dar ordem às estrelas E ao parar os seus limites Eu me sinto tão segura E no teu colo ao alto Não aferroi Não aferroi Não aferroi Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois tua palavra É pura É tudo Para os que nele crer Não aferroi Não aferroi Não aferroi É por que não Não aferroi 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 Que não há infelizade, aleluia, aleluia Que não há tristeza, que não há derrota Que possa se envergonhar Mas o Senhor te espera de nesta noite Filho, eu estou aqui, filha, eu estou aqui nesta noite Aleluia, aleluia Não há fé hoje Vem por mais E se fechem diante da tua voz Tão a doença Tem culpa E fiquem de pé diante de nós Tão a doença E fiquem de pé diante de Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia 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 Glória a Deus Tem mais alguém por aí, Bruno? Adriana Adriana, um abraço, minha irmã Mais uma vez Deus abençoe sua vida Em nome de Jesus Quero dizer pra vocês que É um prazer Estarmos gravando essa live Eu, na realidade, eu confesso que eu não ia gravar live Não ia, né? Mas A gente Fazendo uma análise E Fazemos um trabalho evangelístico Em prol da Isao E eu senti no coração de fazer uma live Diferente Conversei com meu irmão Zé Maria da Guitarra Aqui do Estúdio Music Que tá Trazendo essa produção maravilhosa Nos ajudando Nos apoiando Para que nós venhamos trazer E fazer essa live Acontecer Para entrar na tua casa Através do teu celular Para abençoar a tua vida Abençoar a tua família Eu tenho certeza Que se você Está recebendo Cada hino Cada louvor Com o coração Deus já está Entrando na tua vida E fazendo uma modificação Na tua história Se for só você que crê Isso No teu coração Em nome de Jesus Receba Em nome de Jesus Essa palavra de fé Eu quero dizer pra você Semana agora passada Eu falei sobre o cego Bartimeu Que estava à beira do caminho Agora há pouco Eu falei da mulher Do fluxo de sangue Eu também Eu quero aqui Dizer pra você Que Jesus Ele vai falar Acerca da parábola Da semente Lá em Mateus Capítulo 13 Né Deu uma analisada Eu quero deixar Esse capítulo Esse tema Pra você Dar uma lida Né Ali Existia uma semente Que caiu À beira do caminho Né Esse é aquele Que Ouvindo a palavra Vem o inimigo E arrebata Foi semeado Esse foi aquele Que ficou À beira do caminho Quem sabe Muitas vezes Você foi na igreja Eu vi uma palavra Saiu até alegre Mas Quando você sai Da igreja As coisas do mundo Ela chama a atenção É chamativo Quem não Quem disse que beber É ruim Fumar é ruim Quem disse que Andar de bar em bar E mesa em mesa Nas festas Não é ruim Eu não quero dizer Que eu sou santo Mas eu quero dizer Que Jesus te ama E ele está voltando E ele vai te salvar Eu já falo Profetizando E declarando Existiu outra semente Que caiu Entre pedregais Né Esse é aquele Que ouve Até a palavra Né Mas está numa terra Ao qual É seca E como não Produz raiz Lá logo morre Eu quero dizer Pra você Que quem sabe Em algum momento Você até entrou Na igreja Mas você É a árvore Jesus te plantou Dentro da igreja Ele quer que você Nasça Ei Um dia Eu fui plantado Na casa Do Senhor Uma árvore Eu nasci Jesus não quer Que somente Nascemos Ele quer que a gente Venha crescer A semente Que caiu Entre os espinhos Por causa Da perseguição Por causa Da palavra Logo E as riquezas Nesse mundo Abandona a palavra Quem sabe Um dia Você já esteve Na igreja Você pregou A palavra Você adorou A Deus Ganhou almas Mas por causa Dos prazeres Deste mundo Você virou As costas Para Jesus Deixa eu te dizer Uma coisa Jesus te ama Independente Do que aconteceu Contigo Enquanto a vida É esperança Pecado Confessado É pecado Perdoado Mas existe Uma semente Essa semente É aquela Que caiu Em terra boa Essa produziu Frutos A 60 A 100 E a 30 Por Ou a 100 A 60 E a 30 Por Deixa eu te dizer Uma coisa Eu profetizo Sobre a tua vida Você é essa árvore Você é essa semente Receba Você vai produzir Frutos nessa terra Frutos de honra De dignidade A Deus E vai exaltar O nome do Senhor Amém? Vamos de louvor E adoração Vamos de adoração E louvor Deus abençoe A cada um Que está acompanhando A nossa live Ao vivo Amém 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 Os que confiam no Senhor São como os montes de Sião Que não se abalam Mas permanecem para sempre Como em volta de Jerusalém Estão os montes Assim é o Senhor Em volta do Seu povo Autoridade e poder Domínio em Suas mãos Pois só o Senhor é Deus O Senhor é Rei dos povos Autoridade e poder Domínio em Suas mãos Pois só o Senhor é Deus O Senhor é Rei dos povos Carice diante dele e a terra Dobre os joelhos e com as mãos Pois só o Senhor é Deus O Senhor é Rei dos povos Carice diante dele e a terra Dobre os joelhos e com as mãos Pois só o Senhor é Deus O Senhor é Rei dos povos Não dá Sem Jesus não dá Não dá Sem Jesus não dá Pra viver Não dá Sem Jesus não dá Não dá Sem Jesus não dá Não dá Sem Jesus não dá Os que confiam no Senhor São como os montes de cião Que não se abalam Mas permanece para sempre Como em volta de Jerusalém Estão os montes Assim é o Senhor Em volta do Senhor O Senhor é Deus O Senhor é Deus O Senhor é Rei dos povos Autoridade e poder Domínio em Suas mãos Pois só o Senhor é Deus O Senhor é Rei dos povos Carice diante dele e a terra Dobre os joelhos e com as mãos Pois só o Senhor é Deus O Senhor é Rei dos povos Carice diante dele e a terra Dobre os joelhos e com as mãos Pois só o Senhor é Deus O Senhor é Rei dos povos Não dá Sem Jesus não dá Não dá Sem Jesus não dá Pra viver Não dá Sem Jesus não dá Pra viver Não dá Sem Jesus não dá Não dá Sem Jesus não dá Não dá Sem Jesus não dá Pra viver Não dá Sem Jesus não dá Pra viver Não dá Houve sim o juízo de todos os povos, os reis se dobraram cegou Houve sim o prato de vitória, o dia do Senhor chegou Houve sim os povos, e um novo rei surgiu Impérios reconhecem, a sua testa reinará Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu E houve sim o juízo de todos os povos, e um novo rei surgiu O rei se dobrar, Senhor O rei se o trato de vitória O dia do seu pai Ei, ei, ei O rei se todos os corpos Que o povo vem surgir O império se reconhece Que a sua destra reinará Leão de Judá Leão de Judá Leão de Judá Prevadecer Leão de Judá Leão de Judá Leão de Judá Prevadecer E os povos verão e dirão Ansiam a prender sua lei Sobre a sua justiça E os povos verão e dirão Leão de Judá Leão de Judá Leão de Judá Prevadecer Leão de Judá Leão de Judá Leão de Judá Leão de Judá Judá, 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 Judá Valeu! Glória a Deus! Aleluia! Deus abençoe a sua vida! É um show! Glória a Deus! Quem está ao vivo aí, minha mina? Quem? José Marques, Deus te abençoe, abençoe a tua vida, a tua família, a tua história. Obrigado por estar assistindo a nossa live. Amém, meu irmão! Nós recebemos essa bênção de você, um grande homem de Deus, profeta, em nome de Jesus. Galera que está comentando, obrigado aí, gente. Pode comentar aí. A Belinda colocou show. Quem mais aí, Minelva? Rogério! Obrigado, Rogério! A Laila está ao vivo aí também. Zé Maria, quem está aí? Glória a Deus! Amém? Então, vamos de louvor, vamos abençoar a tua vida, em nome de Jesus, através dos louvores, que já recebeu a palavra de Deus, que já foi aqui pregada nessa noite, que vem a ter impactado a sua vida. Pastor Carlos Peixe está ao vivo aí, é forte, Brasil, hein? Nós estamos juntos misturados, meu pastor, hein? Glória a Deus! Um prazer, pastor! Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe o seu ministério e a história que Jesus tem constituído para a sua vida, em nome de Jesus, tá bom, meu irmão? Está o pernáculo dos milagres, é o nome lá do templo, é isso aí. Eita, glória! Amém! Essa é uma live evangelística, amor de Cristo, amém? Eu sou o pastor Jard, isso aqui está a pastora Clévia, nós somos da Igreja Pentecostal, amor de Cristo, e estamos aqui para abençoar a tua vida, amém? A Monique, glória a Deus, abençoe a sua vida, minha filha, estamos juntos, Monique! Glória a Deus, Deus abençoe, em nome de Jesus, é porque aqui, irmão, nós estamos com três celulares, amém? Estamos ao vivo aqui, em três tipos de Facebook, então nós estamos dando atenção a todos. Então vamos de louvor e adoração? Louvor! Aleluia! A rei dos reis gostaram, tudo o mundo que soou, De graça os louvores, transborda o meu coração Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor Pra te exaltar com todo o meu amor Eu te louvarei, compara a tua justiça Cantarei louvor em tu, pois altíssimo Celebrarei-te a Deus e cantarei Cantarei, contarei, contarei a tua sobra Pois por tua mão foram criados Eu né, fortíssimo 法 e mat Jiú e glor母 para ser Que de infeicção Música Nossa terra eu me lembre de O tanto, o thu da chuva, e, no nosso mar O Deus criador Reis os reis do saco Tudo o que eu sinto De gratas loucuras Transcorda o meu coração Minha vida eu entrego As tuas mãos, meu Senhor Pra te exaltar Por todo o meu amor Eu te louvarei O pobre a tua justiça E cantarei Os mores com o reis altíssimo Celebrarei a ti O meu Deus criador O meu Deus criador Cantarei com o rei As tuas obras Pois como o coração Foram criados Terra, céu e mar E todos os céus E felicidade O meu Deus criador O meu Deus criador A honra A glória A força E o poder ao rei Jesus A glória E o poder ao rei Jesus E o poder ao rei Jesus E o poder ao rei Jesus E o poder ao rei 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 Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Toda honra E toda glória Seja dada ao nosso Deus Toda honra E toda glória É pra Ele Amém? Amém? É isso aí Estamos chegando próximo Ao fim da nossa live Mas Desde já agradecendo A todos Que estão assistindo E que Deus possa Abençoar a vida De cada pessoa Que está assistindo Tem três celulares Aqui O daqui O daqui Deus abençoe Vocês três Glória a Deus Os três estão abençoados No nome de Jesus Eu quero aqui Agradecer também A presença Da Débora Que está aqui presente A gravidinha da igreja O obreiro Anderson Baterista lá da igreja Também o cantor Bruno Que está aqui Ele não participou Porque a gente ensaiou Um cronograma certo Mas eu tenho certeza Que na próxima vez Ele vai ensaiar Indo pra trabalhar Com a gente Aqui né Também E a esposa A pastora Cleve E todos vocês Que estão participando Zé Maria Estúdio Audio Music Que Deus abençoe Esse estúdio Ele venha expandir Para todo o Brasil Que ele venha ser alcançado Por empresários Que venham querer Aqui unir E abençoar E que ele venha crescer E venha ser um dos melhores Aqui do estado de Rondônia Da região norte Deus abençoe Zé Maria Em nome de Jesus Faltou Zé Maria Com aquela guitarra aqui Não foi? Pois é Rapaz Você vê o Zé Maria Com aquela guitarra aqui Esse hino aí A honra e a glória Se ele estivesse Com aquela guitarra dele aqui Eu vou te contar Nós vamos ensaiar um hino Pra tocar com o Zé Maria Assim Uma live inteira Né Zé? Quero ver o Zé Fazendo essa guitarra chorar A pedaleira está bem aqui E chora Isso Nós vamos fazer lá no Youtube Vamos ensaiar direito Entendeu? Com aquela bateria Que está ali né Anderson Está ali a bateria Aí sim Amém? Vamos de louvor? Glória a Deus Aleluia Vamos declarar que Jesus é lindo A palavra dele diz que as nuvens São as poeiras da sua marca São as sandálias Imagina como lindo Lindo, 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 éis Glórias, glórias eu te dou Jesus 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 Lindo, 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 éis Glórias, glórias eu te dou Jesus Jesus Lindo, 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 éis Glórias, glórias eu te dou Senhor Senhor Me leva a salvar o trono Mostra a Tua beleza Quero ver Tua face Deus Me leva a salvar o trono Mostra a Tua beleza Quero ver Tua face O que é que os anjos vêm Que fazem se encostar O que é que os anjos vêm Que fazem toda a santa O que é que os anjos vêm Que fazem se encostar O que é que os anjos vêm Que fazem toda a santa Vamos aqui entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Só quero, só quero Vê você Só quero, só quero Vê você Só quero, só quero Vê você Só quero, só quero ver você Me leva a salvar o povo Mostra a beleza Pelo vento a face Deus me leva Graça lá no trono Mostra a beleza Quero ver tua face Eu quero ver Eu quero ver Você também quer ver ele? Chame Jesus pra ver com sua carne, hein? Glória a Deus Deus abençoe a todos aí que estão assistindo Tem quatro pessoas falando, hein? Tem? Quem tá aí, me leva? Diga aí Quem? Tem mais alguém ali, Bruno? Valdo Valdo? Valdo Guimarães, um abraço Glória a Deus Galera do meu Facebook, eu quero agradecer a todos vocês, hein? Meu celular tá em 3%, vai já cair Mas nós vamos continuar do pastor Jarlison Amém E do nosso irmão Zé Maria Zé Maria Acompanha aí Estúdio Audio Music Estúdio Audio Music Quero oferecer esse louvor a todos vocês, hein? Amém 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 Adorador É tudo o que eu sou Adorador Assim Deus me informou E quem poderá Cantar a voz O coração Se eu subir A sério Eu sei que lá estás Se eu mergulhar O mais profundo mar Nunca poderei Me ausentar O seu olhar Tu és o Deus que me sonha Tu és o Deus que me vê Não tenho todas as respostas De uma de uma coisa Eu sei Por toda a minha vida Eu te adorarei Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode cantar Uma dor Não existem pensões Que contenham a voz De quem se adora Senhor A dor A dor A dor A dor A dor É tudo o que eu sou A dor A dor A dor A dor A dor E quem poderá, com a voz do coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás, seu medo. Não mais profundo, mas nunca poderei me ausentar o seu olhar. Tu és o Deus que me solta, tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei, por toda a minha vida te acordarei. Adorar é o que sim, adorar é o que sou. Nada pode cantar o valor da dor. Não existem pessoas que confiam na voz de quem te adora, Senhor. Se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem em mim, Senhor. Aí da tua casa, declare. Nada pode cantar o valor. Adorar é o que sim, adorar é o que sou. Adorar é o que sou. Você que está acompanhando essa live, né? Que Deus abençoe a todos vocês que estão aí coladinho com a gente até o fim dessa live, né? Glória a Deus. Zilma Rodrigues, mais uma vez, obrigado por você estar participando conosco dessa live. Hoje estamos aqui praticamente com a metade da banda, mas graças a Deus, trazendo o nosso melhor de louvor pra você. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Eu não a conheço, mas mesmo assim eu declaro as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Amém? Nome de louvor, né, pastor Gerson? É, vamos adorar sim, vamos adorar. Sobre mim, Senhor, que me conhece. Que me amanhã bom, né, pastor Gerson? Que me 바�, ó. Que me amanhã bom, né. Que me incompara o nosso ale", amor. Se me acompanhe, que me wologie. Enche-me até que me se acha e sou a ti, Te amo. Sonda-me, Senhor, sonda-me, sonda-me, Senhor, que me conhece, que me brancou o meu coração. Sonda-me, conforme a sua palavra, mexe-me até que em mim se ache só por ti, então. Sonda-me, Senhor, sonda-me, 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 s Quero ser usado da maneira que te agrade Qualquer hora e em qualquer lugar Pois aqui é minha vida, usa-me, Senhor Usa-me Senta-me, Senhor, que me conhece Rebranta o meu coração Transforma-me conforme a sua palavra Enche-me até que em mim se ache só de tentar Usa-me, Senhor Usa-me Como um farol que brilha à noite Como um caude sobre as águas Como um brilho no deserto Fecha que acerta o alvo Quero ser usado da maneira que te agrade Qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Senta-me Senta-me Enche-me Enche-me Deus possa te usar da maneira que te agrade De qualquer hora e em qualquer lugar Enche-me Enche-me A minha vida Usa-me Senhor Deus possa te usar da maneira que te agradece Senta-me Deus possa te usar aí no seu lar Pra você ser canal de bênção Amém? Amém Quero agradecer a todos Chegamos ao final da nossa live E muito obrigado As famílias que estão nos acompanhando Nossos irmãos Geraldo Costa não tá por aí, não? Todos os nossos amigos que vieram nos acompanhar Muito obrigado Deus abençoe a todos Vamos cantar o nosso hino final E aqui queremos nos despedir Isso abençoando a tua vida Amém? Vamos adorar sim Glória a Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou Se eu falar Teologia pra explicar Ouve que vem pra disfarçar Pode alguém até duvidar Eu sei que há um Deus a me guardar E eu Tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Como de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte e da vida Antes que o mar já houvesse Ele já era Deus Se revelou ao seu Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou Se eu falar Teologia pra explicar Ouve que vem pra disfarçar Pode alguém até duvidar Eu sei que há um Deus a me guardar E eu Tão pequeno e falso Querendo sua atenção Um silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte e da vida Antes que o mar já houvesse Ele já era Deus Se revelou ao seu Do crente ao ateu Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Dono de toda ciência Sabedoria e da fonte e da fonte e da vida Antes que o mar já houvesse Antes que o mar já houvesse Ele já era Deus Se eterno ao seu Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Glória a Deus Deus abençoe a todos Um abraço Fiquem com Deus Até a próxima Se Deus nos permitir Obrigado Deus abençoe a tua casa E a tua família Em nome do Senhor Jesus E todos digam Amém Deus abençoe Deus abençoe a tua família Em nome do Senhor Jesus